E para encerrar com chave de ouro, o mês de março, aconteceu aqui na Câmara Municipal o Encontro das Rainhas, o 27º Prêmio Mulheres Lupa. E você confere tudo de pertinho com a gente no Vale Shop TV. E Lucy, 27º Prêmio Destaque Lupa, como é realizar esse evento de tanto sucesso, que são 27 anos? 27 anos, homenageando as mulheres do Vale do Paraíba, da região. Esse ano o tema é Encontro das Rainhas. Elas vão ser coroadas no palco e vão ser homenageadas como uma estrela. Elas, muitas delas, ficam totalmente assim, felizes, choram, ficam emocionadas, porque não é todo dia que a gente é homenageada. E além de tudo, a gente fez um evento desse, nós estamos com quase 300 pessoas no auditório da Câmara dos Vereadores, daqui de São José dos Campos, e vem a família, os amigos, então elas se sentem realmente uma estrela. Nós da Botoclínica estamos muito honrados em patrocinar um evento como esse. Nós trabalhamos elevando a autoestima dessas mulheres, então para a gente é realmente um orgulho. Bom, foi uma honra ter recebido a confiança da Lucy Manhães, que entregou nas nossas mãos da Agência Geek, toda a produção, o conteúdo e o marketing deste evento. Bom, primeiro que é um prazer fazer esse patrocínio desse evento sensacional há 27 anos, acontecendo aqui na cidade de São José dos Campos, uma cidade tecnológica. e a honra da Inovat de patrocinar as mulheres, de apresentar uma nova linha de computadores, a linha Sense, que em breve vai estar aí. É uma honra, né, a gente poder homenagear as mulheres. A gente está sempre brigando por um espaço, o mercado de trabalho, a vida da mulher, né, que já é tão difícil, a gente é mãe, a gente é empresária. Então eu acho que essa linha vai vir para ajudar e para facilitar o dia a dia da mulher. Vai vir com aplicativos que ajudam a mulher no dia a dia. Para mim é uma emoção muito grande, porque é o 27º prêmio que a Lupa, né, que a Lucy Manhães oferece. Eu estou na vida da Lucy há mais ou menos 22 anos já, que eu sou amiga dela, passei por vários eventos, fui homenageada em vários eventos e hoje em especial, eu estou aqui como madrinha. Então é muito especial para mim, estou trazendo várias rainhas minhas para serem honradas e homenageadas. Então eu estou honrada duplamente. É um evento que realmente a gente fica muito feliz de receber aqui na Câmara. É maravilhoso, está de parabéns a Lucy Manhães, que organiza esse evento, que realmente fomenta toda essa articulação com as mulheres. Então para nós realmente é uma grande satisfação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma